Você sonhou com a espada de São Jorge? No card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com espada de São Jorge. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Essa noite eu sonhei que a minha mãe tinha colocado as espadas de São Jorge dela no lixo e tinha uma que estava cortada no meio. E eu peguei e plantei de novo. E hoje é dia de São Jorge. Tem alguma coisa a ver? Bom, dia de São Jorge, dia 23 de abril. Bem lembrado. Bom, quando você cultiva uma crença relacionada a um santo positivo, a uma figura que se destacou, você não precisa apelar para as vias espirituais. Porque só o fato de crer ou de ter a imagem de um São Jorge ou até mesmo de uma Nossa Senhora, isso representa que você está trabalhando arquetipicamente com aquela consciência. Porque o seu subconsciente, quando visualiza aquela imagem, ele lembra que precisa imprimir na sua psique um timbre segundo aquela consciência, segundo a atuação daquela consciência quando aqui nesse planeta, quando aqui nessa dimensão. E o arquétipo de São Jorge combatia o mal, combatia a corrupção. São Jorge era um homem que procurava beneficiar os justos e os menos favorecidos. A imagem de São Jorge matando um dragão é muito positiva, representa o bem contra o mal, o bem vencendo o mal. Então, independente de crença religiosa, trabalhar com o arquétipo de São Jorge, crer em São Jorge, carregar imagem de São Jorge, cultivar plantas como espada de São Jorge, tudo isso é muito producente e muito positivo. Bom, mas esse sonho onde você viu que a sua mãe tinha jogado as espadas de São Jorge no lixo, representa que você precisa ter, nesse momento, mais cuidado na lida com ela. Você precisa ter mais paciência, aumentar aí as qualificações positivas em si, principalmente no trato com a sua mãe, porque ela está decepcionada com algo. É isso que o seu sonho está mostrando, uma decepção. Agora, para você, esse sonho é muito positivo, porque você replantou a espada de São Jorge. Um sonho onde você vê a espada de São Jorge sendo reaproveitada, replantada ou reutilizada, pode ser linkado a proteção e resistência, a resgate e restauração, a renovação e crescimento pessoal e também, é claro, relacionamentos familiares. Bom, se você for linkar o seu sonho a resgate, pode representar que você esteja tentando resgatar algo positivo entre você e a sua mãe, porque pode ser que as coisas estejam pesadas entre você e ela nesse momento. Mas se você for linkar a resgate e restauração, também é muito positivo, porque você tem um poder de superação, você tem muito vigor, você tem uma aura muito positiva e producente, porque você plantou e deu tudo certo nesse sonho. Então, quando as pessoas se baseiam pela sua psique, tudo vai bem, tudo vai realmente melhor. Mas, infelizmente, é assim mesmo. Cada cabeça pensa diferente. E nem sempre colegas e familiares estão dispostos a ceder e a admitir que os nossos pensamentos, que o nosso formato psicológico é o ideal, é o mais desenvolvido e é o mais salutar também para se levar aos questionamentos adiante, para se manter também as relações familiares e amistosas aí, todas em dia, tudo tranquilo, tudo numa boa. Bom, alegre-se e agradeço de coração, porque esse sonho teve um final feliz e positivo. Você fez um resgate, você restabeleceu algo. Provavelmente, você conseguirá, sim, fazer um grande bem para a sua mãe. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilha mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos indistintamente o amor cristão e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigada por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso definitivamente largo no seu rosto, porque alegria trai alegria e o fato de você chegar aqui no meu canal também prova que você e vocês são sim sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.